Boa tarde, mana. Achei que não ia fazer comida hoje, tava dançando lá em casa, né? Mas foi rápida, né? Eu fiz comida cedo, meu filho, hoje. Mas pra mim, meu esposo e meu filho. Agora você já veio com sua renca. Renca não, isso é beleza, ó. Boa tarde, meu cunhado maravilhoso. Lindo que homem, adoro. Hoje o cardápio é o quê? Lasanha, hein? Uau, lasanha. Olha, gente, isso aqui. Eita, como tá isso aqui, gente? E já não posso mais Preciso voltar atrás Não posso encontrar razão Hum, que delícia. Hoje eu vi a cheirar as manhacas da irmã. É, quem banca nada, né? Mano, a comida tava deliciosa, viu? Tati, como é o rastro? Como? Assim. E aí? O cardápio aqui. A vizinha ia até ser assim. Ô, meu Deus. Que lado tem assim. Eu tô é morto, eu... Menos stories, moleque. Bota pra menina, porque aí a gente come três, come quatro, é, meu bem? Só depende do coração de quem põe no prato. Quem banca? Quem é que banca? Quem é que banca, meu bem? É você, hein. Obrigado, meu bem. Ai, tu é morto, viu? Eita. Coração de mãe, meu bem, sempre cai mais, ó. Aqui, meu bem. Vamos com um cachupizinho pra você, né? Que você também é. Um cachupizinho pra ela. Um cachupizinho pra menina. Fica à vontade, meu bem. Quando quiser voltar, pode voltar. Mas, meu bem, o f*** acabou, mas isso aí, ó. Obrigada. Nada. Tchau, fofa. Tchau, linda ela, viu? Pode sempre. Pode avisar pra sua pôrba aqui daqui a mês que pode vir aqui, viu? De mais. De mais. De mais. Vai, meu bem. Beijo, linda. Tchau. Eu tô abusando já também, né? Que eu ia pegar mais. Eita. Fico feliz, viu, Tessa, você com o coração desse grande. É? E eu fico triste com o meu bolso. Eu fico feliz por você, viu, Tessa? Eu vou parar de gravar minhas receitas, vou parar. Vou. Mais de dez vezes, então, corre. Vem, acorda do meu, tá falando que tá chato, né? Já comeu, vai embora, véi. Só que vai acordar o menino, véi. Quando acorda ele, ele fica chato, véi. Vou dar um beijo nele, só. Não acordou, não, moleque. Que cara é essa? Não acordou, não. Tá na hora de você ir embora, Tessa. Hã? Já tá na hora de você ir embora. Veio, não trouxe nada. Oxe, não trouxe nada do que, Tessa? Você faz o que, Tessa? Eu trouxe a energia, a felicidade, o glamour, a esperança, trouxe a alegria pra essa casa. Isso aí que você já tem na minha casa. Hã? Foi mesmo, Tessa? Acordou, tá sozinho, ó. Acordou sozinho? Também não, vou quando... Eu também, também não sou isso também não, viu? Meu tio Blu, menino. Ai, meu tio Blu. Ai, meu tio Blu me acordou. Ai, meu tio Blu. Ai, meu tio Blu, meu titio. Ele acordou, tio Blu. Ai, meu tio Blu. Ai, ele acordou do soninho. Ai. Ai, meu tio Blu. Quer ficar com o papai? Vem ficar com ele, vem. Vem ficar com ele, vem. Já deu, já deu, já deu, já deu, já deu. Já deu, já deu. O barulho desse. Mas eu volto, né? A manhã é o que, o cardápio? Feijão? Tessa, mas o cardápio tem que ser alguma coisa legal, viu? É, finalmente... Talvez eu volto para o pai. Tchau, maninha. Te amo, maninha. Tchau, minha pró. Tchau, meus coleguinhas. Agora eu vou pra casa, vou rever minha mãezinha. Tchau, minha pró. Tchau, meus coleguinhas. Agora eu vou pra casa, vou rever minha mãezinha. Para de você mostrar, vá. Para de você mostrar. Quando o pé vai embora, você vê o tchau, minha pró. Bora, Lê. Bora, Lê. Bora, Lê. Adeus já pra gente. Gente, pelo amor de Deus, não precisa isso, Tessa. Tchau, tchau. Tchau.